O diesel mais caro pode contribuir para um novo aumento da tarifa de ônibus do transporte público. O Sinetran vai discutir o assunto nos próximos dias com a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado. Combustíveis mais caros nos postos e sinal verde para novos reajustes. Infelizmente sim, onde vai ter cadeia é de repasse, é transporte coletivo, cargas, enfim, tudo que precisar do diesel vai ter um aumento impactante. O diesel é vendido a R$ 3,29 o litro. O reajuste é resultado do aumento da alíquota do PIS-COFINS, impostos que incidem sobre o preço dos combustíveis. A medida do Governo Federal foi para aumentar a arrecadação. Os recursos arrecadados com o PIS são destinados ao pagamento de abonos e seguro-desemprego. Já o que é arrecadado com o pagamento da COFINS é destinado à área da saúde. E o aumento no preço dos combustíveis não prejudica apenas os motoristas. As empresas de ônibus já começaram a reclamar. Os custos devem aumentar com o diesel mais caro e o Sindicato dos Empresários já faz uma nova planilha de despesas, que deve ser encaminhada à SMTU. Essa questão do aumento do tributo, ela pode ser equacionada de diversas formas, sem que seja transferido para a tarifa. Ou seja, é possível que haja desoneração do ICMS do diesel, é possível também que haja um remanejamento de linhas com redução de quilometragem, e também é possível a implementação de subsídios. Mas um novo reajuste da tarifa não é descartado. O último reajuste foi em fevereiro, e a possibilidade de um novo aumento já preocupa quem depende do transporte coletivo todos os dias. É complicado o aumento novamente, né? Nessa crise, está difícil. Pelo fato da condição dos ônibus, né? Aumentar a passagem se o transporte não é agradável. Não tem como, não tem condições. O salário mínimo está baixo, e toda vez que aumenta o preço do ônibus, não tem condições. Antes de discutir o novo aumento, os empresários querem debater com o governo estadual e a prefeitura a concessão de subsídios já suspensos. São benefícios que diminuem os custos das empresas, e que evitariam o reajuste da passagem. Mas o governo já adiantou que não é o momento. Eu faço o convênio amanhã, se for para diminuir a passagem, para beneficiar a população da cidade de Manaus. Mas essa conversa aí não convence. A SMTU aguarda a planilha dos empresários para avaliar os custos. É, os passageiros não andam lá muito satisfeitos com o transporte público aqui de Manaus, não. Motoristas e cobradores são alvos de denúncias quase todos os dias. E cerca de 500 delas já foram feitas este ano. Na semana passada, um vídeo amador feito por um passageiro dentro da linha 122 da aviação São Pedro flagrou uma briga entre um passageiro e um motorista. Depois do condutor não parar o ônibus. Esse tipo de atitude tem preocupado as autoridades de trânsito da capital. Tem casos que passam do limite da má educação. Vem um na frente, lotado. Aí atrás vem mais vazio, ele passa direto. Às vezes ele até vê a gente, mas ele segue. Um beijo, a gente esperando. A gente até que já veio até já cair também do ônibus, né? Discuti várias vezes, porque é o direito deles ajudar. Eles falam que eles estão ali só para trabalhar, mas não para carregar cadeirante, para sair do volante e para ir tirar ele. De janeiro a junho deste ano, 496 denúncias contra funcionários de ônibus do transporte coletivo foram registrados pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. As reclamações com maiores incidências, no caso, não cumprimentam o sinal de parada, sob a conduta do motorista, irregularidade de horário. Essas são as campeãs. Segundo o órgão, o número é 20% menor do que o registrado em 2015. Mesmo assim, as frequentes discussões ferem os direitos dos passageiros. E a gente encaminha isso para a SMTU e para o Sinetran, para que eles possam tomar as providências junto às empresas. E o motorista, ele enfrenta situações de estresse no dia a dia. Mas nós tentamos, juntamente com os órgãos de controle e de treinamento, demonstrar que há necessidade de ter paciência, de ter calma. E olha, motoristas, cobradores e as empresas estão sujeitos a penalidades. Quando há residência, a gente já tem todo um trabalho específico para desenvolver. Quando é a primeira vez, ele é devidamente orientado. Mas é pressão também para os funcionários do transporte público, que dizem não ter culpa nesse tipo de situação. A comunicação do passageiro com o profissional do volante, é o estresse, do calor, sempre tem reclamação, isso aí é rotineiro. Fica na parada mexendo no celular, aí quando ele vê o ônibus já passou. Aí já era. Aí vocês procuram amenizar? Eu venho para lá na frente, quando dá. Quando vem o carro atrás, não, senão o carro bate atrás. A SMTU, em parceria com o Sinetran, fazem cursos com frequência de educação no trânsito para funcionários do transporte público. Mas cá entre nós, a educação deve ser de todos. A Polícia Federal retomou hoje o atendimento nos postos de emissão de passaportes. É que a Casa da Moeda voltou a confeccionar o documento, depois da liberação dos recursos pelo governo federal. Em nota, a Casa da Moeda informou que vai funcionar 24 horas durante uma semana para regularizar o serviço. Sua emissão de passaportes estava suspensa desde 27 de junho. Daqui a pouco, o TRE suspende a emissão da segunda via do título de eleitor. E moradores do Novo Aleixo estão assustados com os mais de 40 assassinatos no bairro só este ano. A gente volta já!